Sim, galera, eu não estou zoando, eu tô literalmente, galera, com o Metal Sonic aqui lançado dentro do jogo. Ele acabou chegando na Green Hill e, galera, o que acontece é que, bom, acabou lançando uma nova atualização hoje, cara, que trouxe muita coisa nova pro Sonic Speed Simulator. Ele trouxe, galera, basicamente o Metal Sonic ali no começo, cara, ele trouxe também, galera, uma coisinha ali no fundo, tá bom, olha só, tem uma coisinha nova ali no fundo. E também, galera, acabou chegando os encantamentos do jogo, literalmente, galera, acabou lançando tudo e hoje eu vou estar mostrando pra vocês, eu vou estar fazendo, digamos que, um guia por completo do mapa pra mostrar todos os lugares novos que acabaram lançando, todas as coisas da nova atualização, galera. Então, mano, se você quer ver essa nova atualização, fica nesse vídeo até o final que eu vou mostrar pra vocês agora tudo que acabou lançando, galera. Mas antes, eu tenho um desafio pra vocês, galera. Eu duvido que você se inscreva no canal e deixe o like aí no vídeo até que eu chegue lá naquela parte ali do mapa, tá bom? Exatamente ali aonde eu circulei. Então, bora lá? Pronto, mano, já cheguei, cara. Se você conseguiu se inscrever e deixar o like, comenta aí nos comentários Roblox, tá bom? Todo mundo que comentar Roblox nos comentários, eu vou estar dando um coraçãozinho, tá bom? Então, aproveita aí, mano, que hoje eu vou dar coraçãozinho em vários comentários. E, galera, o que acontece é o seguinte, mano. Se você vier aqui na Green Hill, galera, nós temos aqui, literalmente, galera, o Metal Sonic em cima dessa barraca. Olha só, exatamente aqui nós temos o Metal Sonic, tá bom? Você pode perceber que sim, galera, é o Metal Sonic. E, bom, eu vou mostrar agora pra vocês, velho, quando que ele vai estar lançando. E também, galera, como que a gente vai estar ganhando ele. Primeiramente, eu vou tentar ficar em cima dele. Burra, consegui, caraca, véi. Olha só, galera, tô literalmente em cima do Metal Sonic. Esse personagem vai estar lançando daqui 62 horas, ou seja, vai estar lançando nesse sábado, tá bom? E você deve estar se perguntando agora como que a gente vai estar ganhando ele e tals. Mas já vou logo adiantando pra vocês, galera, que não vai ser um código não, tá bom? Com certeza não, cara. Mano, a gente tem que levar em consideração, galera, duas coisas. Vocês estão vendo esse personagem básico que eu estou usando agora? Eu paguei, galera, literalmente 800 Robux nesse personagem. Então, imagina só, velho, quantos Robux esse personagem do Metal Sonic vai estar custando, cara. Esse personagem vai custar, pelo menos, cara, uns 4 mil Robux. Ou até mesmo 2 mil, né? Não sei. Então, vai ser um personagem bem caro. E como esse personagem vai ser um personagem bem caro, com certeza, mano, vai ser muito difícil de fazer o evento pra estar ganhando ele, cara. Vai ser simplesmente muito complicado mesmo de fazer o evento e tals. Eu vou logo adiantando pra vocês, galera, que não vai ser nem um pouco fácil. Na verdade, vai ser muito mais difícil do que parece, mano. Porque é uma skin, galera, que muitas pessoas querem. É uma skin, mano, que com certeza vai ficar muito cara, assim, de se conseguir. Vai ter um preço absurdo. Então, vai ser um evento, assim, galera, muito difícil. Mas não é impossível, tá bom? Na verdade, é possível sim. E, bom, galera, eu também tenho uma foto vazada aqui de como que vai ser o evento, tá bom? Bom, galera, em breve vai estar lançando isso daqui dentro do jogo que, bom, como você pode perceber, é basicamente o Metal Sonic. E nós temos três coisinhas aqui embaixo, olha só. Nós temos esse, esse e esse, tá bom? Que, basicamente, galera, como funciona isso daqui? A gente vai ter que pegar e colocar três cal, um personagem cal aqui, um pet cal aqui e outro cal aqui. Que daí a gente vai estar, basicamente, tirando as grades que tinha aqui, que tinha, basicamente, no Metal Sonic. E vamos estar desbloqueando ele. Então, aparentemente, galera, pra gente estar fazendo o evento em si, pelo menos a parte inicial, cara, a gente vai precisar, galera, segundo os vazamentos e tals, de três personagens cal aqui do Sonic Speed Simulator. Eu não sei, galera, exatamente se vai ser um personagem cal em específico, se vai ser, tipo, um em específico ou se pode ser qualquer um. Eu, sinceramente, não sei. Mas, basicamente, mano, vai surgir uma coisinha aqui no meio que eu mostrei pra vocês agora há pouco, que, no caso, é isso daqui. E daí a gente pega, galera, e coloca três personagens cal e, basicamente, desbloqueia o Metal Sonic. Mas, igual eu falei pra vocês, mano, a gente apenas desbloqueia ele. A gente tira, galera, o bloqueio que ele tinha. Então, após isso, após a gente ter desbloqueado ele, provavelmente, ele vai mandar algumas missões pra gente, cara. A gente vai ter que dar os três personagens cal pra ele. E daí, depois disso, o cara vai ter que fazer alguma missão que a gente ainda não sabe o que é em específico. Porque, vamos ser bem sinceros, cara. Colocar três pets cal ali no meio pra conseguir o Metal Sonic é muito fácil, velho. Eu tenho certeza que o criador do jogo não quer fazer isso, mano. Vai ser alguma outra coisa que ele vai fazer. Disso daí, galera, eu tenho certeza absoluta, mano. Porque o criador do jogo, ele não é bobo. E também, o criador do jogo, ele gosta de ganhar um dinheirinho, tá ligado? Então, ele vai deixar o evento bem mais difícil do que parece, tá bom? Com certeza, cara, não vai ser nem um pouquinho fácil de estar completando esse evento do Metal Sonic, tá bom? Na verdade, vai ser muito difícil mesmo. E, bom, esse evento aqui da praia ainda está funcionando, cara. Ainda dá pra você ganhar esse evento. Só que eu não sei, galera, por quanto tempo que vai estar durando isso daí, velho. Sinceramente, eu não sei. O Metal Sonic vai estar lançando nesse sábado, tá bom? Tudo certinho, cara. E, bom, aqui, galera, nós temos também um contador, olha só. Meu Deus do céu, cara. Nós temos aqui, galera, um contador falando que o Metal Sonic vai lançar em dois dias e tals. E que o poder dele, galera, está literalmente, olha só, em 90%, mano. Ele está 90%. Então, cara, isso quer dizer que essa bolha daqui, mano, está prestes a explodir, tá bom? Meu Deus do céu, cara. Eu não quero estar aqui no momento da explosão. Não quero presenciar a explosão com meus próprios olhos, né? Por favor, cara. Meu Deus do céu. E, mano, nós também, galera, tivemos essa área do jogo aqui que acabou lançando, cara. Uma nova área. E, bom, essa parte do jogo em específico, pelo que eu estava vendo, galera, basicamente, vai ser aonde que vai acontecer o evento do Madness Metal Sonic, tá bom? Que, bom, aparentemente, galera, pelo que eu sei e tals, mano, a gente vai desbloquear o Metal Sonic lá no meio e vai ter que vir nessa parte do jogo e, basicamente, vamos ter que estar fazendo algum evento nessa parte. Cara, eu acho assim, galera, na minha opinião, pelo menos, eu acho que vai ser uma boss fight, não é mesmo? Inclusive, tem algumas coisinhas aqui em cima, cara. Tem essas tubulações, mano, bem estranhas, cara. Meu Deus do céu, o que que é isso, cara? Uma tubulação bem suspeita, na minha opinião, cara. Mas tudo bem, velho. Olha só que doideira, cara. Tá bem tematizada essa parte do jogo e tals. E vai ser, literalmente, galera, uma área exclusiva para o evento do Metal Sonic, tá bom? Literalmente, uma área inteira para isso, cara. Que da hora. Então, isso quer dizer, galera, que sim, mano. O evento vai ser muito difícil de estar concluindo, cara. Porque eles criaram, até mesmo, uma nova área, mano. Olha só que doideira, mano. Vem aqui e faz o evento. Só que, para você conseguir acessar essa área, você vai ter que fazer aquilo lá que eu falei, galera. Vai ter que, basicamente, colocar os pets caos aqui, mano. E, basicamente, mano, você vai estar desbloqueando, galera, essa nova área aqui do jogo para fazer o evento. Eu só não tenho muitas confirmações, galera, sobre como que vai ser os pets caos e tals. Os três pets que nós vamos ter que colocar lá. Eu não tenho muitas informações. Eu só sei que vai ter que ser tchau, caos. Nossa, mano. Eu não sei falar essa palavra, tá, galera? Mas, é basicamente, mano, esse personagem daqui. Olha só. Essa palavra eu não sei falar, tá bom? Me desculpe, galera. Mas, é isso daí que você vai ter que colocar lá e tals. E, bom, eu não sei se vai ser algum em específico, né? Mas, tudo bem, galera. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E esse evento, galera, ele vai estar lançando nesse sábado. Se eu não me engano, ele vai lançar, galera, lá por volta, mano, das 11 horas da manhã. Eu vou, inclusive, estar confirmando isso daqui. Olha só. Falta 15 horas. É, eu não estou muito afim de fazer contas, não, né, cara? Mas, tudo bem. Mas, vai ser lá por volta das 11 horas, tá bom? Lá por volta das 11 horas, já vai estar lançando o evento. Aliás, mano, vou fazer conta sim, galera. Vou fazer conta sim, man. Tonei aí, cara. Tá, falta 15 horas pra estar lançando a atualização. Deixa eu ver aqui, então, cara, rapidinho. É, galera, confirmado. Segundo minhas contas que eu fiz aqui em off, vai ser realmente as 11 horas da manhã que vai estar lançando, velho, Esse evento do Metal Sonic, mano, vai ser muito complicado de fazer esse evento, cara. Eu já tô vendo, mano, que vai ser muito complicado mesmo. E, sinceramente, mano, eu tô um pouquinho assustado, né, cara? Eu tô um pouco assustado, tô com medo disso e tals, porque se realmente, mano, o evento for muito complicado, eu vou ter que pagar Robux. E eu tô com um pouquinho de medo da quantia que vai ser, mano, a skin, velho. Se vai ser 10 mil Robux, 5 mil, eu não sei, tá bom? Eu só espero que não seja muito não. E, aliás, eu espero que seja bem barato. E, bom, galera, uma outra coisa que lançou na atualização que eu já estava me esquecendo de mostrar pra vocês, pra vocês verem, mano, como eu sou uma pessoa muito inteligente, né, velho? Tudo bem, cara, tudo bem. Bom, lançou aqui, galera, os encantamentos, cara. Mano, eu já tava esquecendo de mostrar isso pra vocês, galera, foi mal. Basicamente, eu posso pegar, galera, e colocar os pets Cal aqui, velho, que eles vão ficar evoluídos, olha só. Eu vou testar, galera, com esse daqui, porque é um pet bem bobinho, né, velho? Ah, ele é tipo um cassino, velho, que da hora, mano. Ô, doideira, velho. Tá, vamos colocar aqui, galera, vou colocar os meus melhores pets. Tá, eu tô ganhando aqui, galera, pelo que eu vi, isso daqui, olha só. Ele tem um collect maior e tals, ele coleta melhor as coisas. Então, já vou colocar aqui, galera, vou encantar tudo, velho, tô nem aí, cara, vai ficar tudo encantado, mano. E é isso, velho, vamos encantar tudo, pronto, cara. Eu fiz alguns encantamentos nos meus pets, olha só, galera. Eu vou equipar aqui, então, meus pets. Eu uso sempre esses pets branco, porque, se eu não me engano, cara, eu paguei mais caro neles, né? Eu acho que eu paguei bem mais caro neles, porque é o pet mais recente aqui das atualizações. Então, tá bom, eu tô com vários pets aqui, galera, e na teoria, mano, é pra melhorar, galera, o meu avanço aqui no jogo. É pra coletar mais rápido e fazer coisas do tipo, cara, porque, olha só o que eu acabei ganhando, galera. Eu ganhei, basicamente, mano, velocidade 3, eu ganhei isso daqui, que nem eu sequer sei o que é, ganhei magnete, velocidade. Eu ganhei muita coisa, tá ligado? Sinceramente, muita coisa. Eu quero testar, galera, vou coletar aqui os cachorro-quente. É, os cachorro-quente não tá duplicando, não, cara. Infelizmente, não. Eu não sei, galera, se o dinheiro está duplicando, sinceramente, eu não faço a menor ideia, cara. Eu, literalmente, não sei se o dinheiro está multiplicando. Até porque esses encantamentos, véi, são meio confuso pra mim, cara. Eu que tenho dois neurônios aqui funcionando, véi, tá meio complicado. Mas tá aqui, olha só, eu ando 15 mais rápido e tals, 15 é coisa de velocidade mais rápida. Que, se eu não me engano, galera, pra você andar normalmente no Roblox, mano, ele é uma velocidade de mais ou menos 15, 30, mais ou menos, cara. A velocidade normal, velho. É, eu não lembro exatamente se é isso, cara, mas é alguma coisa assim. Então, agora, eu fiquei, pelo menos, mais rápido. Então, mano, isso é muito bom, cara. Sinceramente, mano, isso daí é muito bom mesmo, velho. Agora eu tô bem mais rápido, mas eu não tô vendo muita diferença, né, véi? Porque eu já sou muito rápido, véi. Eu já sou, literalmente, galera, o Sonic, tá bom? Eu sou a melhor representação do Sonic dentro do jogo, cara. Porque, olha só, eu sou a velocidade. Nossa, véi, que isso, cara. Inclusive, muitos jogadores estão reclamando que aqui dentro do jogo está tendo muitos problemas de lag, galera. Pessoas, mano, que estão simplesmente lagando dentro do jogo e tals, mano. Isso daí está se tornando muito mais comum ultimamente, cara. Você estar jogando o jogo normalmente e, do nada, sua tela travar, cara. Isso daí está acontecendo, tá, galera? E não se preocupem, tá, galera? Porque, na verdade, isso daí está acontecendo com todo mundo, cara. Você está jogando de boa aqui e, do nada, travou, mano. Travou simplesmente, não mexe a tela, cara. Isso daí é normal, tá bom? Está acontecendo com todo mundo, cara. Não é só com você que está acontecendo. Quando eu entrei agora há pouco no Sonic Speed Simulator para gravar, mano, ficou muito lagado o meu jogo, cara. Do nada começou a ficar, tipo, mano, travadão e tals. Então, os criadores, galera, eles já estão trabalhando para corrigir isso e tals. Se é que já não corrigiram, não é mesmo? Porque, olha, eu estou jogando aqui, galera, e não está travando, não, cara. Não, cara, está simplesmente bem tranquilo e tals, mano. Está bem de boa na lagoa, velho, isso daqui, tá bom? Não está muito lagado, não, galera. Então, para mim, pelo menos, mano, aparentemente foi resolvido. Mas antes, cara, eu entrei aqui antes, umas duas horas atrás, e estava muito lagado mesmo, cara. Vocês não fazem noção, velho, mas estava muito lagado, cara. Eu estava jogando e, pum, lagava, mano, simplesmente assim, velho. Então, se está lagando para você também, galera, comenta aí nos comentários que eu quero muito saber. E, galera, se você é novo no canal, se inscreve e deixa o like aí no vídeo para estar nos ajudando. E agora está aparecendo dois vídeos na tela para você estar clicando e assistindo. Então, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo e até mais.